E agora é a parte que eu vou perguntar para vocês, ou para vocês não, para a Azul, que é a parte mais importante. Vai lá, pega um pedaço de papel e uma caneta que eu vou falar um pouquinho sobre o custo de vida para a gente entender. Se você quer ir morar em Merland, quanto custa mais ou menos? Quanto custa um aluguel? Quanto custa um carro? Quanto custa... Quanto a gente paga de água, luz, internet, telefone? Então, uma outra coisa que é super legal e só acontece aqui no canal Perguntas, que além das pessoas compartilharem um pouquinho a história deles, eles também compartilham o custo de vida. Claro que vai depender de família para família, vai depender se você... É a mesma coisa se você está aí no Brasil, perguntar quanto custa um aluguel no Brasil? Depende. Você quer morar lá na Quebrada ou você quer morar lá no bairro Nobre? Então, tudo varia. Então, cada pessoa vai... Aquilo que eu não pergunto, eles compartilham dentro da realidade deles, que é super, super legal. Por isso que eu falo. Médio está dando like, inscreva-se que você não vai se arrepender. Zul, vamos fazer o seguinte. Que a galera tudo gosta de saber. Sabe que nem o povo do canal Perguntas está babando para vir para os Estados Unidos. E quem está nos Estados Unidos gosta de saber sobre outras cidades, outros estados, para ver se vale a pena, se está feliz onde está, ou se eu devo mudar para lá ou para cá. a nível só de conhecimento para nós. Me fala sobre o aluguel. Você mora em apartamento ou casa? Eu moro em um apartamento de dois quartos. Aqui, por exemplo, eu estive na... Eu estive... A gente está tentando fazer uma live aqui e o Reinaldo está lá focando lá de direita. Ele veio me mostrar a conta de uns... Para vir falar. Ah, o Reinaldo está... Fala para ele, não quer aparecer aí não? Não quer participar com a gente? Não. Eu estive na Florida. Tanto é que a gente fez o nosso esquema lá e não deu certo, né? Mas tudo bem, está perdoado. Já te perdoei. Aí, eu passei pertinho do seu condomínio aí. Do lado. Por que eu não vim bater na porta? Você vê se meu carro está velho. Não estava, né? Eu não estava. Porque eu estava indo lá para a tampa. Não dava. Por isso. Então, mas voltando... Eu vi aí na Flória a diferença entre aluguel, alimentação, até água e luz. É um pouquinho de diferença. Aqui, a gente continua pagando a mesma coisa. Quando a gente entrou. Eu não sabia ainda. Quanto... Vamos fazer o... A gente paga R$ 1.500 com a água e luz. Aí dá R$ 1.580. R$ 1.570 com aluguel e água. E luz? Então, luz... Até mês passado... Mês passado, olha como subiu. Mês passado, como não estava muito frio, não precisava deixar o rio lá em cima, veio R$ 1.580. Esse mês veio R$ 2.10. Aí, ó. Deixa eu explicar. Você viu? O mês passado, veio R$ 1.580. De luz. Que ela falou rio lá em cima. O que ela quis dizer falando em português. O aquecedor da casa estava ligado, mas não estava muito frio lá fora. Então, você, por exemplo... Aqui você... Aqui a Flórida é diferente. Aqui a gente tem mais problema no verão. Porque no verão é muito quente, você liga o ar-condicionado e é quando a luz fica mais alta. E lá onde ela está agora é no inverno. Então, como faz muito frio lá fora, você fala, eu tenho que manter a casa... Vou dar um exemplo. Vai, 25 graus Celsius. Ou 75 Fahrenheit. Não sei. Aí você coloca o termômetro e sempre que vai abaixo dessa temperatura, o aquecedor liga. Fiar. O aquecedor ligou, está chupando energia. E quanto maior a casa, mais espaço para, no caso dela, esquentar. E aqui na Flórida para esfriar. Aí maior é a conta. Se a casa for muito velha, tem os vidros que às vezes passam frio pelo vidro, por baixo da porta. Quanto mais velha a casa, mais vem de luz. É, não aquece. Quanto mais nova a casa, menos vem de luz. Então, aqui é para vocês entenderem como funciona aqui. Aqui é outro mundo. Por exemplo, aqui, eu estou passando pouco. Porque os meus filhos não gostam que a casa fica muito quente. O meu marido também não gosta. E se você aumenta muito, a gente sangra muito o nariz. Porque está muito ar, fica muito quente. Então, a gente acaba deixando 75 para baixo. Nunca passa do 75. Fica muito quente. Mas tem casa que você vai, está 80. O povo está cozinhando lá dentro. Cozinhando. O povo está tudo de regata dentro de casa. Pô, pô, bom calor. Você caniza, mas também... Não, o inverno é gostoso sentir o inverno. É um gastalhozinho, uma coberta. Né? Você vai deixar torrando lá para não usar nem cobertor? Aí também não vai. A conta vem matando. Me fala, você tem televisão? Porque você paga a televisão. É porque você tem um milhão de filhos, ou não? Filho não, de criança. Não, televisão a gente não paga. A gente paga só a internet. Quanto que é a internet aí? 60 dólares. Anota aí, galera. Internet 60. E telefone de falar? Você tem quantos? Quatro? Quatro linhas. A gente tem 120. Pelas quatro? Que barato, viu? Muito bom. Tá barato. Quatro linhas. E é ilimitado. Ilimitado. Ah, agora o que é caro, eu acho, na minha opinião? Pelo menos minha família e os filhos vão crescer, ele vai ficando cada vez mais caro. É a comida. Quanto que vocês gastam de comida aí? Comida. Comida aqui é caro. Mais caro que na Flórida. Mas a gente gasta, em média, 150 por semana. Até que não é tão ruim, não. Não. Ainda mais com dois adolescentes que comem que nem um louco, né? E olha que eles estão em casa, comem muito mais. É? Quando eu tava na escola, comia menos. Agora, filho, parece umas latas. Anota aí, galera. 600 dólares por mês de alimentação. Então, isso que ela cozinha, ela cuida, ela desperdiça a alimentação. E carro? Você tem dois carros ou um carro só agora? Um carro ainda, porque eu ainda não consegui tirar minha carta de motorista. Agora, meu papel chegou. Se Deus quiser, agora vai. E você vai... Você não... Mas, peraí. 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 Você não conseguiu? Você tentou? Lógico. E foi reprovada? Sete vezes. Sete! Atenção! Na história... Você sabe que nós vamos ter a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos. A primeira mulher negra vice-presidente e o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. E nós estamos hoje com a mulher que fez mais... Que fez mais prova na história dos Estados Unidos. Não fiz mais, não. A minha amiga fez 21. 21 vezes, tua amiga? 21. Mas foi assim a história. Primeira, você faz a inscrição lá para já te jogar e quer fazer? Vai. Não estudou nada ainda. Tu vai lá e faz. Tu dê uma olhadinha. Tu não sabe nada. Tu bomba. Tu já fica tão nervosa que o negócio já era. Na segunda, eu ainda entendia mais ou menos, mas o tempo te mata. É 20 minutos para 25 perguntas. Você não sabe ler. Espanhol. Eu fiz espanhol. Tem inglês também. Então, você vai ficando pressionada. Aí, bombei de novo. Na terceira, bombei no tempo de novo. Aí eu falei, agora eu preciso estudar porque não é possível. Eu tenho que matar esse tempo. Aí, fiquei por uma, fiquei por uma, fiquei por uma. Três vezes. Por uma? Por uma. Aí, veio a pandemia. parou tudo. Aí, agora que reabriu. Agora, minha prova é dia 13. Você tem a carteira de motor. Ah, já está marcado para o dia 13? Já. Está aqui o livrinho. Olha lá, pessoal. Manual do Condutor. Incrível. Bom, é melhor você não conseguir do que dizer que nem uma louca aí na rua. Então, eu tenho 20 anos de carteira do Brasil, mas não serve. E o pior é que essa parte não é nem o dirigir. É a sinalização que você não está passando. Não. É. É porque o espanhol tem muita palavra diferente, né? Você acha que sabe, mas não dá a ver. Atenção, brasileiros de Maryland. Olha, abri para essa tela. se você vê a Azuleide na rua, corre. Corre, que a bicha é... Pode. Pode. Nada. A minha vida inteira só tomei uma multa, tá? E foi de radar, aqueles radars escondidos, hein? Esse radar que rouba no Brasil. Aquele radar sacana que... É. Me fala, me fala, quanto que você... Que carro que vocês têm, quanto você paga de seguro? Eu tenho o mesmo carro ainda. É um Focus. Um Focus 2010. E acho que é 120 que a gente paga de seguro. 120 por mês de seguro. Já falaram água, luz... Não, Mírio, desculpa. Era 120, daí a gente mudou por uma outra seguradora, agora é 102. 102. Melhor ainda. 102. É, tem que sempre ir atrás do mais barato. Com certeza. Que mais que eu não perguntei que você acha importante em relação ao custo de vida? Hum... É, reservar um dinheirinho para o lazer, né? Isso, vamos falar do lazer rápido. Que as pessoas acham que vêm para cá só para trabalhar. Não dá, você tem que viver também, né? É, me fala, o que vocês fazem para se divertir aí? Então, aqui a gente não está fazendo muita coisa, porque aqui praticamente tudo está fechado. E agora é inverno. Então, tudo que é feito dentro. Então, quer dizer, tem uns locais aqui que tem uns brinquedos de cama elástica para os meninos. Bem legal. Está fechado. Boliche. Está fechado. Cinema. Está fechado. Então, não tem muita opção. A única opção que está tendo é ir em shopping, né? Aquele distanciamento para entrar nas lojas e você fica em uma filhinha, esperando. Então, uma chance de ir. É de três em três. Muito chato. Então, os meninos não têm paciência. Eles não gostam. Eles estão praticamente dez meses trancados dentro de casa. E não pode nem brincar na rua, assim? Não. Como não é brincar? É frio demais. Então, está chato aí. Quando está... Por exemplo, quem tem criança pequena aqui é bem sacrificante morar aqui. Entendeu? Porque criança precisa queimar energia. e não tem onde ir e o que fazer. Diz que muita gente... Muitas pessoas que têm filhos pequenos migram para Orlando, para Carolina do Norte, Carolina do Sul, que é um pouquinho mais quente que aqui. Aqui, quanto mais você vai subindo, mais frio vai... Virgínia vai subindo para lá. New Jersey vai ficando mais frio. Entendeu? Em Virgínia, ontem estava nevando. Então, mas tem... Mas é gostoso na neve também para você esquiar, para você passear. Sim, o problema é que esses programas estão tudo fechados, entendeu? Ah, é. Porque aí está um saco. Está muito alto aqui. Ah, eu fiquei muito frustrada também na Flórida, porque a gente pegou 12 graus, a gente pegou frio de matar no dia que a gente foi no SeaWorld. Eu odiei. E aí,